Beleza, cambada. É o seguinte, não vai ter vídeo essa semana porque eu ainda estou com um problema no canal, não estou conseguindo colocar tudo para funcionar direito. Então, assim, eu aproveitei para poder debater sobre o assunto Ransomware no Linux. Porque, assim, teve um cara, um apaixonado por Windows, depois daquele vídeo que eu fiz sobre o Ransomware, o NaCry para o Windows, o cara, assim, a satisfação dele foi ver essa notícia e postar aqui, tá vendo? Linux já quebrou esse mito de que Linux é seguro. Nossa, e o cara, assim, saiu postando várias vezes, acho incrível isso. Tipo, qual que é a satisfação da pessoa de fazer isso? Então, vamos lá, eu vou debater os pontos que eu acho interessante. Primeiro, para mim essa notícia é comprada. Não é querendo defender que Linux é um sistema invulnerável, porque ainda tem essa do Windows 10S ser invulnerável, né? Beleza. Então, o que acontece? Por que que eu acho que ela é comprada? Simplesmente, pela associação de números. Foram 150 países com Windows que foram invadidos. Aí eles colocaram na declaração, né? 153 servidores Linux foram invadidos. Tipo assim, é uma associação de números muito parecidas. Então, assim, para mim isso é mais notícia comprada. Mas, segundo ponto, mesmo se não for comprada, não existe sistema operacional 100% seguro. No Linux mesmo, eu já falei, baixo kernel, você vai ver lá módulos escritos lá assim, experimental, ele ainda está sujeito a ataque. Terceiro ponto. Terceiro ponto. Da empresa vai perder um dia de trabalho. Eu já presenciei Linux ser invadido por um ransomware. Em minutos, nós colocamos tudo de volta no lugar. Foi o máximo que perdeu, talvez foi do dia anterior. Por que que foi invadido? Inclusive, tem esses pontos a considerar. Era um ambiente de trabalho muito misto. Você tinha máquinas de 32 bits e 64 bits. A de 32 foi invadida, a de 64 não. Segundo ponto. A de 32 bits era uma máquina com uma distribuição Linux não apropriada para os servidores. Então, foi por isso que aconteceu até o ataque. Mas, rapidinho, nós colocamos tudo de volta no lugar e todo mundo voltou a trabalhar. Pagar para eles? Caramba, eles queriam procurar outro para poder pagar. Então, tá. Eu só queria debater esses assuntos que... Nossa, foi satisfação da galera de Windows foi falar isso, né? Então, tá. Lembrando também do Windows 10S, né? Que é um sistema invulnerável. Foi feita a declaração ainda. Invulnerável. E um cara quebrou essa. Em três horas. Com um arquivo Word. Cadê o invulnerável do cara, né? Aí fizeram todo tipo de afirmação. De que, ah, mas houve engenharia... Não reversa. No caso, foi engenharia social. E um monte de coisa. Tá, foi um bom trabalho que a Microsoft fez, mas não é invulnerável. Então, é isso. É só um bate-papo aí com vocês. Fora também que teve aí o código-fonte de 32 terabytes de Windows que vazaram. E eu quero só debater a última coisa. Foi a galera de... Defensor de Intel aí. Porque eu fiz o vídeo mostrando se os processadores da AMD são bons. E teve quem veio defender aqui, falando que não. O melhor processador da série FX é inferior ao i3. Meu, eu gosto pra caramba de Intel. Mas falar que é inferior ao i3 é ser muito fanboy, né? Então é isso. Tô terminando o assunto aqui. Foi só pra poder mostrar que os processadores da AMD não são tão inferiores, assim, igual todo mundo pensa. Beleza? Então eu tô finalizando o vídeo por aqui. Um abraço e... Falou! E aí